Bom galera, parece que o que tava ruim acabou de piorar, porque agora a situação na internet é a seguinte. Bom galera, na última, não sei se foi, ontem foi quarta-feira, acho que isso foi quarta-feira que isso aconteceu. Na última quarta-feira, o presidente da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, veio a público e se pronunciou com relação à internet limitada. A internet da sua casa, que será limitada futuramente no início do ano que vem. E ele veio a público dizendo que a culpa, a culpa era dos games, de nós gamers. Deu a entender que ele disse isso. Ele deu a entender que ele disse isso. Ele disse que nós gamers passamos muitas horas jogando e que esse tempo gasto em muita banda larga acaba consumindo altas taxas de gigabytes. E as pessoas que não consomem tanto assim, que não passam o seu tempo no computador jogando, ou no celular jogando, que passam vendo redes sociais e essas coisas, não deveriam pagar, não deveriam pagar por nós gamers. Amigo, amigo, as pessoas, na minha opinião, as pessoas que estão na internet não para jogar, mas para navegar, ter redes sociais, elas consomem muita internet também. Por exemplo, youtubers, youtubers, a maioria faz vídeos vlog, assim como eu estou fazendo isso aqui agora. Nos vlogs, geralmente, eles necessitam de uma baita edição, de uma baita edição de vídeo para cortar alguns momentos que, digamos, uma pessoa entrou na sala onde está sendo gravado o vídeo, ou então uma pessoa empacou na conversa e não quer cortar essa parte para retomar, para uma parte futura onde ele retoma a conversa direitinho. Então sempre acontece esses cortes, essa edição. E os vloggers que trabalham com a edição, geralmente não são eles que editam, eles enviam para editores, a partir do Dropbox. Eu uso o Dropbox, mas eu só compartilho, digamos, eu só compartilho coisas de jogos no Dropbox. Eu ainda não tenho a oportunidade, eu ainda não tive a oportunidade de compartilhar coisas parecidas com um vídeo, essas coisas. Mas enfim, geralmente, eles compartilham esses vídeos, e esses vídeos gastam 60 gigas, 60, isso mesmo galera, 60 gigabytes, para transferir apenas um vídeo para um outro PC. E eles voltam muito mais bruto, porque eles passaram por muito mais edição. Eu sei, porque hoje eu edito meus vídeos. A maioria, pelo menos eu edito, minhas gameplays, de um tempo para cá, começaram a ser editadas, e elas começaram a se tornar extremamente pesadas, a ponto de ocupar quase toda a memória do celular. Então eu preciso reduzir muito o tempo delas. Alguns vão até brutas para o canal, porque não tem como editar de tão pesado que é editar o vídeo. De tão pesado que é a edição do vídeo. Então, consome também, muitos gigas. Consome extremamente muitos gigas. Live stream consome muitos gigas. Muito, você não tem ideia de quanto consome gigas live stream. Então, cara, vim a público e dizer que é culpa dos games, porque mais uma vez foi isso que ele deu a entender, que é culpa nossa. Nossa, ele disse que a gente joga excessivamente. E que pessoas que não jogam, pessoas que só navegam pela internet, não deveriam pagar igual a gente. Meu amigo, eu pago minha internet. E eu faço o que eu quiser com ela. Eu faço o que eu quiser com ela, porque a internet sou eu que pago. No caso, não eu que pago, mas meus pais que pagam. Então, insistirem o que eles vão fazer com a internet. Sem falar que, se isso for implantado aqui no Brasil, como já foi dito várias vezes, vai rolar mais uma crise. Mais uma crise. Como se não bastasse as crises que a gente já está passando. Além de ter pessoas que trabalham como um freelancer na internet, e que vão perder seus empregos. Isso vai causar um retrocesso muito grande para o Brasil. Então, o que a Anatel disse, o que o presidente da Anatel disse, não faz nenhum sentido. Esse cara, ele deveria ser desinstituído do cargo dele. Porque isso foi um analfabetismo, cara. Isso não foi palavras de um homem que lidar com a internet hoje em dia. Isso foi um analfabetismo tecnológico muito grande. Pronto, saiu a palavra que eu queria. Enfim, foi isso, foi. É que a minha língua é pouco presa, então eu não consigo pronunciar. Então eu tenho que pensar mais um pouco. Mas enfim. Isso foi extremamente burrice da parte dele. Muito burrice, cara. Eu só lamento por esse cara. Ele não deveria estar no cargo onde ele está. E inclusive, existe políticos, em especial um senador, que falou, que tocou nesse caso, na Câmara dos Senadores. Não sei se foi hoje ou se foi ontem. Que ele mesmo disse que isso seria um retrocesso muito grande para o Brasil. Que ia ferir extremamente a população brasileira. Principalmente aqueles que não podem pagar tanto um serviço caro na internet. Tem pessoas, galera, que são pobres. A gente vive num país que o salário mínimo é R$ 880. Ou seja, dá para fazer uma seixa básica no mercado. Dá para pagar uma conta de água, uma conta de luz por vez. Ainda assim é muito pouco. E tem pessoas que nem ganham isso. Tem pessoas que nem ganham isso. E vocês acreditam que essas empresas querem implantar uma internet baixíssima? Baixíssima. 130 GB. A um preço absurdo que é R$ 328. E elas querem implantar isso para o seu bolso. Para o meu bolso. Para o bolso daquele cara que trabalha o dia todo ralando para sustentar a família. Ele podia estar gastando o dinheiro dele. Uma coisa muito melhor. Uma coisa muito melhor. Comprando roupa para os filhos. Comprando alimento para casa. Mas ele tem que pagar. Não que seja uma obrigação dele. Mas ele tem que pagar um preço altíssimo pela internet. Que não é de boa qualidade. Que não presta serviços de boa qualidade. Uma internet que serve para ele se informar. Para a família dele se informar. Para o entretenimento. Sem falar que ele podia arrumar um trampo nessa internet. Ele podia ter uma oportunidade de emprego nessa internet. Então ele vai pagar uma taxa altíssima. Nós vamos pagar uma taxa altíssima por um serviço que nem se quer o melhor do mundo. Para vocês terem uma ideia galera. O brasileiro. Ele é o segundo maior consumidor de internet no mundo. Ele consome muita internet. E pagar um serviço que não presta. Assim como vários que a gente apaga. Energia. Água. Que são muito pouco eficazes. E agora tem que pagar a internet ilimitada. Não. Infelizmente não dá. E ainda por cima vir esse cara. E dizer que a culpa. A culpa é de quem joga pacas. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque esse cara não sabe falar. Ele não soube se colocar. Ele nem sequer merece estar naquele cargo. Porque se realmente. Se a Anatel fizesse o trabalho dela. Que era proteger a nós consumidores. Mas ela protege o cartel de empresas. O cartel de empresas de internet. E de ligações. E como foi recorrido né. A gente fez. Nós youtubers. Vocês. Que nos assistem. Nós. Em geral. Fizemos um barulho do caramba. As empresas começaram a ficar pensivas. E foram recorrer a Anatel. E a Anatel infelizmente protegeu. Como eu disse. Ela não agiu por nós. Ela agiu por eles. Ela prefere ganhar muito dinheiro. A proteger os consumidores. Ela deveria falar por nós. Mas ela fala contra nós. Que fique claro isso. Nenhum. Órgão brasileiro. Nenhum órgão. Regulador brasileiro. Vai falar por você. Em. Em. Até que ele se melhore. Ele não vai falar por você. Ele vai falar contra você. Isso. Foi bem claro. Foi bem claro. A Anatel deixou isso bem claro. Quando ela agiu desse jeito. Contra nós. E. Bom. Agora. Nós temos que. Não só. Nos mobilizar ainda mais. Mas convencer outras empresas. A se mobilizar muito mais. Nós. É. Como o David Jones. É. Que é um cara que eu admiro muito. Em suas colocações. É. E. Tava falando. É. A gente precisa de empresas grandes falando por nós. Não só nós. Porque. A gente sozinho não vê esse guerra. A gente sozinho não pode falar por nós. Por nós. Outras empresas tem que se colocar também Empresas de games Empresas de redes sociais Facebook, Google, Twitter Se pronunciem EA Games Ubisoft Microsoft Sony Se pronunciem Vocês tem que nos ajudar também Isso é importante O David Johnson também falou Que nos Estados Unidos Qualquer escândalo desse As empresas com certeza não iam se pronunciar A única que se pronunciou aqui no Brasil Que fornece um serviço de internet Pra nós foi a Live Team Ela disse que não ia fazer isso Mas eu quero ouvir a opinião Eu assim como o David Johnson Assim como todo mundo aqui Que tá assistindo Quer ouvir a opinião da Live Team Quer que a Live Team se pronuncie contra isso Quer que a Live Team nos ajude Então por favor Live Team Fale por nós também Não se calem Porque eu tenho que se calar Como eu disse Já foi Já foi Já era A gente tem que falar A gente tem boca pra falar E É Mas É isso As empresas tem que falar por nós Não só nós que temos que falar por nós As empresas também tem que falar por nós As empresas que são contra isso Ou se não Elas também vão ser prejudicadas Mas os mais prejudicados Ainda seremos nós Porque infelizmente Com tanto imposto Assim E mais um desses É E mais essa Da internet O brasileiro Não aguenta Cara Eu como brasileiro Não aguento Você como brasileiro Não aguenta Enfim Não dá pra aguentar Então a gente Tem que falar O quanto antes Pra Barrar isso Pra não deixar isso Passar Como eu disse Internet limitada Pode até Pode até ser Mas agora não Agora o brasileiro Não tem condições De ter esse serviço Um serviço Que não presta Um serviço Que não presta Atendimento De qualidade Um serviço Que nem é o melhor do mundo E ainda Querem plantar isso Pra gente Não Não mesmo Eu não aceito Eu não quero que você aceite Eu não quero que ninguém Aceite isso Então Vamos fazer barulho Vamos continuar fazendo barulho Como a gente Tava fazendo Não se calem Como eu já disse E florem Florem Empresas Florem as empresas Grandes Pra que elas Pra que elas falem Por nós Empresas que você Acha que é Contra essa situação Florem elas Digam A gente quer que vocês Falem por a gente Também E florem Com a hashtag Internet justa Bom Eu ouvi falar Aqui no Twitter Tá rolando Uma hashtag Também Que é Impeachment Da Anatel Então Vamos Vamos subir mais Essa hashtag Eu sei Que a gente Tem poder Fazer isso Assim como a gente Inimigos Inimigos que Estão limitando Nosso conhecimento Estão limitando Nossos empregos Estão tentando Limitar Nossos conhecimentos E empregos Estão tentando Colocar esse Brasil Em uma crise Pior do que ele já tá Saibam Saibam que Saibam que vocês Não vão Conseguir isso Nem hoje E nem nunca É Infelizmente É Eles ainda Têm Um grande poder Mas a gente Tem um poder Maior ainda Que é a nossa voz Não podemos Se calar E nem vamos Se calar Bom galera No mais É isso Agradeço a vocês Que ficaram aqui Por esse 16 Minutos E 16 17 minutos Agora E Obrigado Então Como eu disse Não se calem Se manifestem Convençam outras Empresas A se pronunciar Com relação A esse assunto Contra esse assunto Contra Contra a internet Internet limitada Converso Nós temos poder Nós amedrotamos As grandes empresas Agora vamos Vamos reduzi-las A nada Vamos mostrar Que elas não tem Poder nenhum Vamos mostrar Que quem manda Nessa terra Que se chama Brasil É a gente Nós cidadones E bom Mas é isso Obrigado Obrigado a todos Que assistiram Me sigam aí Nas redes sociais Que estão aí Na descrição Do vídeo Como Twitter Facebook Instagram Canais parceiros Aí na descrição E divulguem E divulguem Esse vídeo Compartilhem Esse vídeo Aonde puderem Por favor A gente não pode Se calar Esse vídeo Tem que chegar Assim como Os vídeos Dos outros Youtubers Que falam Sobre esse assunto Tem que chegar O mais longe Possible Então Mostrem Mostrem Para os seus amigos Mostrem Para os seus familiares Mostrem Mostrem Para todo mundo Que vocês puderem Esse vídeo Não pode morrer Nesse canal Não pode morrer Aqui Tem que A palavra Tem que ser passada E bom galera Mas é isso Eu voltarei Eu voltarei Com mais informações Para vocês Assim que puder Eu vou dar Minha opinião E é isso Valeu Falou Fui E Tchau